Este arquivo é o arquivo 002, arquivo com nomes de plantas. Eu pretendo editar 10 mil fotos de nomes de plantas. Se tiver algum nome de planta escrito errado, ou errado mesmo, por favor, comunique-se. Não, pode escrever para reijuniorvideo.com Esse vídeo tem 20 fotos de plantas com seus respectivos nomes. Maria Helena, estou... Taquei no seu... Parari, parará... Tenho que encher a linguiça para terminar o áudio do vídeo. Parari, parará... Maria Helena, estou... Taquei no seu... Nonononico... Bom, vamos fechar o vídeo. Vai para o YouTube, ok? Não soube. Colabore. Segue! Segue! Tchau.